E aí galera, bom dia, moleca só A gente tá aí hoje já é 21 de janeiro de 2016, a gente tá ligando o caminho de volta pra São Paulo O maior nódico é a gente tá bonitinha Você vê aí, ó A gente tá perdido O futuro do Rassadeiro, a peça daquiagem Essa é a próxima churra já E aí Olha lá, vou usar assim um pacotezinho, nossa Zato, beleza. Vamos lá, vamos lá.